Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Já falamos sobre as 32 seleções que vão participar do Mundial e hoje o papo é exclusivamente sobre o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. E se o país quer se estabelecer como potência, a gente sabe que isso não depende só de ter grandes jogadores, porque craques a gente já tem. Mas o que falta então para o Brasil alcançar um lugar na tão almejada primeira prateleira do futebol feminino mundial? Pergunta difícil, né? Pois é, a gente tem um debate longo pela frente e por isso a Copa Delas está super especial. A gente recebe a ministra do esporte, Ana Moser, o diretor de competições da CBF, Júlia Avelar, aqui na TV Brasil no Rio de Janeiro e a repórter do site de Ibradoras, Maíra Nunes. Que honra recebê-los. Que dia feliz a gente poder falar de futebol feminino com autoridades, com entidades, com debatedores também. Bem-vindos todos. Obrigada, obrigada. Obrigado, prazer estar aqui. Ministra, é um prazer estar pessoalmente aqui com você. Maíra, satisfação enorme também. Bom, feitas as apresentações, assim, eu acho que todo mundo está aqui na expectativa para a Copa, está aí na beiradinha, a gente está para começar e tudo mais. E eu queria saber da expectativa de vocês, ministra, especialmente, a gente está aí às vésperas da Copa com a possibilidade de uma candidatura do Brasil, com a possibilidade não, com a certeza de uma candidatura do Brasil para a próxima Copa em 2027. Como é que você vai à Austrália com essa missão? É realmente uma missão. O presidente Lula nos colocou a vontade, a intenção, a certeza de colocar a disputa brasileira para ganhar, com seriedade, com todo o apoio. E, porque, sim, essa candidatura também não vem sozinha, ela vem num contexto da construção do futebol feminino como foco dessa gestão. Então, nós estamos finalizando a construção de uma estratégia para o futebol feminino para desenvolver, né? Porque, na abertura, você colocava como é que se desenvolve o futebol feminino, como é que se ganha corpo e ganha resultado no futebol feminino. E aí você pode fazer um paralelo com outras modalidades, até o meu próprio vôlei, né? E que se conseguiu um avanço, tanto no masculino quanto no feminino, a partir de uma continuidade de investimento, de ter um cuidado com a base, de ter campeonatos nacionais, que tivessem clubes, conseguindo ter grupos de jogadores e jogadoras com condição de treinar, de se dedicar. A gente teve aí um... ah, voltou. Uma seleção brasileira... disputando campeonatos e reunida durante bastante tempo. Então, essas são as visões que, assim, não existe fórmula mágica. E o futebol feminino não tem isso, né? O futebol feminino não tem um calendário definido, não tem uma diversidade de clubes e de locais para desenvolvimento da modalidade, desde a base até o alto rendimento, né? Até a seleção brasileira, até os clubes que disputam a primeira categoria. E, enfim, e daí vão derivando uma série de outras questões que têm a ver com o futebol, mas têm a ver também com a participação da mulher no esporte. Então, a participação que nós temos, a técnica, que não é brasileira, mas é a técnica mulher e a comissão técnica de mulheres na seleção brasileira. E que isso, né, não fique só na seleção brasileira, mas seja disseminado em uma escala maior, como nós temos, inclusive, já na imprensa. Comentaristas e narradoras e mesas redondas, né, com mulheres participando, falando de futebol. Não só de futebol feminino, falando de futebol. Mas que essa estrutura do futebol feminino cresça, para que possa abarcar desde professoras nas escolas, trabalhando com futebol, até na seleção brasileira. Então, a Copa do Mundo, de 27, seria uma maneira, uma coração de uma estratégia, de uma visão de construção, que não vai ser feita de uma hora para outra, que é realmente uma estruturação. E no esporte, as coisas se desenvolvem no médio prazo. E também, ao mesmo tempo, trazer mais visibilidade, trazer mais foco para essa política e ajudar, então, uma ação ajuda a outra. E lá na Austrália e Nova Zelândia, na Copa do Mundo, nós estaremos, efetivamente, brigando por essa candidatura e pelo desenvolvimento, né, e consequentemente pelo desenvolvimento do futebol feminino no país e também na América do Sul. Porque seria a primeira Copa do Mundo feminina para a América do Sul, o que também ajudaria a alavancar. E também, no momento de foco mundial no meio ambiente, né, no Brasil, que tem a Amazônia, que vai receber também a Copa. Então, é uma Copa muito significativa, né, com vários símbolos. E é isso aí, vamos lá para brigar. Em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo. E com a nossa torcida, é claro. Agora, Júlio Avelar, gente, só fazer um registro que o Júlio que está aqui hoje, porque a comissão feminina está toda lá na Austrália, lá, e ele já trabalha um integrado. Júlio sabe de tudo. Júlio, até sobre competição, sobre concorrer à Copa do Mundo, você entende bem que Júlio trabalhava na FIFA até mais ou menos um ano, mais ou menos, né? Ano passado, fiquei na FIFA por 12 anos. E aí, essa questão que a ministra já trouxe, né, da estratégia do futebol feminino no Brasil. Isso seria uma resposta para essa pergunta que eu fiz lá no início, né? De que forma que a gente colocaria o Brasil lá no topo? E as chances, aproveitando também as chances que a gente tem de conseguir ser anunciado em maio do ano que vem como o país-sede do Mundial. Não, obrigado, obrigado pela pergunta e obrigado pela chance de complementar o que a ministra Ana Moussa muito corretamente pontuou aqui. Acho que, se a gente está tratando de desenvolvimento, né, a gente tem que tratar de como irrigar a base da pirâmide. A CBF, ela toma conta, ela toma o espaço do calendário do topo da pirâmide. Mas que iniciativas nós temos que fazer para poder irrigar essa base? Bom, seria uma iniciativa através de nossas federações estaduais, que são responsáveis pelo desenvolvimento do futebol em cada um dos seus estados. Projeto esse que o presidente Edinaldo, nessa nova gestão, já vem trabalhando junto com a FIFA, junto com a Comebol, junto com as federações estaduais, para desenvolver o futebol de base feminino. Então, hoje tem um projeto que está sendo colocado em prática, que é para viabilizar os campeonatos estaduais sub-17, sub-15 femininos na base da pirâmide. A CBF, ela é responsável por organizar oito campeonatos femininos em âmbito nacional. Mas e esses campeonatos de baixo? Então, está aí exatamente o que a ministra falou. Sobre Copa do Mundo, a comissão está toda lá. Importante também acentuar que é a maior comissão técnica da história do futebol feminino, com 31 integrantes e majoritariamente feminina. Pela primeira vez, a seleção feminina está voando num voo fretado, voou para lá num voo fretado, coisa que as outras seleções nunca fizeram também na história. Então, o futebol feminino e o seu desenvolvimento é foco da gestão do presidente Edinaldo. E junto com o governo federal, com a ministra Ana Moussa, a gente vai trabalhar em conjunto para poder desenvolver ainda mais. Sobre as chances da Copa do Mundo, temos bastante chance. Importante acentuar que tivemos a Copa do Mundo de 2014, depois tivemos as Olimpíadas de 2016, Copa América de 2019. Então, toda a parte de infraestrutura já existe no Brasil. O Brasil é referência de maquinário desportivo para a América do Sul. Trazer essa Copa do Mundo feminina para a América do Sul realmente é da maior importância. Temos candidatos fortes, tem Estados Unidos e México, que também são postulantes, e tem a Copa do Mundo de 2026 antes. Temos a África do Sul como concorrente, que organizou a Copa de 2010. E temos uma candidatura tríplice entre Bélgica, Holanda e Alemanha, que, obviamente, sabem como organizar o esporte. Então, é uma luta dura, mas o importante é acentuar que nós temos toda a capacidade técnica, todo o maquinário desportivo de infraestrutura, e acho que as nossas chances são ótimas, seja para sediar a Copa de 2027, seja para a gente fazer uma belíssima campanha aí na Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia. Beleza, estaremos na torcida também. Eu vou passar a palavra, então, para a Maíra. Maíra, que está em Brasília. Maíra, não está em Brasília? Não está me ouvindo agora? Vou continuar o papo aqui com o Júlio, depois a gente volta com a ministra Ana Moussa e com a Maíra Nunes, do site de Vibradoras. Júlio, você falou sobre essa questão do aproveitamento dessa estrutura que a gente já teve em 2014. E aí, entra essa questão do legado. Que legado que, de repente, a gente quer deixar para a Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 2027? Olha, eu acho que, primeiramente, a gente tem que aproveitar as coisas boas que tivemos do nosso passado recente de organização de mega eventos esportivos. Então, todo esse pessoal que trabalhou em 2014 e 2026, muitas pessoas não sabem, mas o Brasil foi a segunda maior mão de obra focada na Copa do Mundo, presente no Catar. Então, nós temos as pessoas capacitadas, treinadas para organizar mega eventos esportivos. Então, vamos repatriar esse pessoal que está lá fora, né? Tem o know-how, então, né? Exatamente. A organização. Exatamente. Então, vamos trazer esse pessoal de volta. Muitos ainda persistem aqui. Muitos desses hoje trabalhando, seja em clubes, federações ou no meio esportivo. Então, o conhecimento nós já temos. Estádios, nós já temos também. Então, esse legado, ele perdurou de 2014, de 2016 e a gente tem que botar ele em pró agora do futebol feminino. Sem dúvida. E aí, a gente fala também dos campeonatos. Eu acho que a Maíra agora está me escutando? Me escuta, Maíra? Sim. Ai, que bom que vocês voltaram, gente. Bom, como eu estava explicando, Maíra Nunes, do site de Vibradoras, que, para mim, são mais desbravadoras e elas falam sobre mulher no esporte há muito tempo, o futebol feminino há muito tempo tem toda a nossa admiração. Maíra, queria passar a palavra para você e saber também da sua expectativa para esse mundial e dessa possibilidade da gente receber a Copa em 2027. A expectativa para esse mundial é muito alta, porque, quatro anos atrás, a gente viu uma Copa do Mundo que trouxe muita repercussão e foi uma virada de chave muito importante para o crescimento da modalidade. De quatro anos para cá, foram muitos os avanços. Claro que é um processo, é uma caminhada. Ainda há muito por vir, ainda há muito por conquistar e por crescer. Mas o fato de a gente estar conversando sobre esse assunto, de a CBF hoje ter feito toda uma preparação muito mais cuidadosa, ampla, com pessoas ali na gestão que têm conhecimento e altamente capacitado, mas com esse conhecimento bem voltado para a modalidade feminina, acho que já mostra aí conquistas importantes. Então, daqui para frente é manter esse tipo de conquista e eu acredito que uma Copa aqui no país, no Brasil, possa colaborar com esse processo, colaborar com esse crescimento, ainda mais quando se vê ações conjuntas. Uma entidade sozinha não vai conseguir promover esse crescimento, né? Então, tem que ser uma CBF junto com as federações, junto com o governo e junto com todos os agentes que são envolvidos aí no futebol feminino. Portanto, acredito que sim, estamos na torcida não só pela seleção dentro de campo, mas para a ministra Ana Moser, para, enfim, que o Brasil consiga conquistar essa candidatura, porque pode ser, sim, mais um passo importante para a gente desenvolver o futebol feminino aqui no Brasil, mas, consequentemente, na verdade, para a América do Sul, porque um país vizinho, né, puxa o outro e esse desenvolvimento continental é muito importante. E, ministra, queria voltar a falar sobre esse assunto da estratégia nacional que você mencionou logo no início, porque o decreto foi publicado lá em março e, segundo constas, faltavam, foi dado o prazo de 120 dias para fazer um diagnóstico e um plano de ação, até, inclusive, junto com a própria CBF. Em que pé está isso? E aí, uma explicação até para o pessoal que está lá na ponta, né, para aquela menina que está lá começando a jogar futebol, que tem interesse, de repente, de ser jogadora ou, enfim, quer jogar sua peladinha no seu bairro e tudo mais. O que é que esse, o plano pode trazer de benefício para essa, para essa garota? A primeira questão é a visibilidade para a área, né, para o futebol feminino, basicamente, tá? Uma visão estratégica a partir de um diagnóstico ou de uma visão, de uma, é, uma intenção de ter esse diagnóstico, né, porque nós exatamente vamos começar a ter toda a noção e todos os caminhos e todas as parcerias possíveis a partir do momento que a gente começa a mexer, efetivamente. Então, tem um diagnóstico primeiro do que acontece em termos de oficial, de projetos de esporte de futebol feminino no país. A gente já dá para adiantar, né, a gente vai estar, esse diagnóstico vai estar sendo apresentado no final do mês, né, quando encerra esse prazo de 120 dias que você colocou no decreto. E já temos, né, uma prévia de que são números que não são números expressivos, que precisa oficialmente, né, os números oficiais precisam crescer muito. Então, é preciso fomentar parcerias, é preciso ter, como bem disse anteriormente, que é a questão do futebol nas federações do futebol feminino, nos estados, das categorias de base, da visão de desenvolvimento do esporte, porque você tem metodologias ou desenvolver metodologias, desenvolver parâmetros próprios do futebol feminino, né, que são questões físicas, que são questões técnicas e táticas, que têm que estar alinhadas com o que é feito mundialmente, como acontece em qualquer modalidade. Mas esse tronco feminino está para se desenvolver tanto na CBF quanto em todas as federações e em todos os clubes. Então, já existe uma... algumas obrigações para os clubes tradicionais de futebol masculino para ter as suas equipes femininas. Existem regras que já colocam essa obrigatoriedade. E, então, mas é preciso qualificar isso. É preciso qualificar a relação de contrato dessas jogadoras, é preciso qualificar a composição dessas equipes, né, porque é um processo de profissionalização. Então, existem muitas atletas, né, amadoras ou de categorias de base que se agregam a essas equipes. Aí até o presidente Lula, que é... sabe tudo de futebol, né, no começo do ano, quando a gente estava assinando esse decreto, ele falou, ah, mas o time do... acho que Palmeiras, o Corinthians, enfim, botou 14 a 0 no time do... do Remo. O outro botou 12 a 0 no time do... não sei onde. Então, ele é muito ligado e, né, trazendo, né, de quem acompanha, trazendo algumas questões que precisam ser superadas e para continuar a avançar. Então, esse decreto, né, e essa estratégia coloca essa visão do que nós temos hoje e quais são os caminhos, seja por... para estabelecer, né, as questões do contrato ou do próprio calendário. É uma questão de política pública que ela é... ela vai induzindo a questão acontecer no dia a dia e é uma questão de alinhamento e de articulação com esses parceiros e com esses atores, né, que são as federações, os clubes, né, e para outros projetos. Então, agregar também outras... outros parceiros grandes que não efetivamente estão hoje presentes no cenário, mas que podem agregar, né, empresas estatais que começam a ampliar a visão para financiamento do futebol feminino e outros parceiros que nós vamos aí anunciar na sequência da... né, do final de julho. Aí a gente está prevendo aí já para começo, meio de agosto, uma grande parceria exclusiva para o futebol feminino. Então, é isso que diz respeito à estratégia. Organizar, dar uma visão ampla de país, uma visão de buscar, de alcançar escala e de integrar a política do Ministério do Esporte, que é ampliar a prática de esporte e atividade física para toda a população, né, para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, cada um na sua... né, o seu esporte e o esporte de cada um a cada fase da vida. E o futebol feminino, dentro dessa estratégia, ele vem, então, com uma boa... um grande campo aí para evoluir e para, né, ampliar para o país inteiro. Muito bom. Já temos aí novidades para deixar anotadinha que já tem parceria para a gente ficar de olho. Eu vou jogar a palavra de novo para você, Maíra, a bola para você, porque eu sei que você está doida para perguntar, tem muito papo aqui para falar com o assunto, com o Júlio e com a própria ministra, mas eu queria saber das suas dúvidas, das suas questões. Olha, fui anotando algumas coisinhas aqui que eu acho que são interessantes. O... falar de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, um país tão grande, com dimensões, né, continentais, é enfrentar o desafio de desconcentrar, né? O futebol feminino, ele tem uma boa estrutura e boas viabilidades no Sudeste, principalmente em São Paulo. No caso do futebol feminino, ele é muito concentrado em São Paulo em termos de estarem as principais estruturas mesmo, os principais clubes, tanto da formação quanto no profissional, mas principalmente falando aí desse acesso, né, da possibilidade de encontrar os talentos, formar esses talentos para que eles consigam se profissionalizar, no caso do futebol feminino. Então, eu queria saber um pouquinho de como lidar com isso, esse desafio que é desenvolver a modalidade fora, né, desse eixo. São Paulo, aí a gente fala Rio um pouquinho, Minas, Rio Sul, tem isso um pouco mais desenvolvido e o outro é de conseguir garantir a estabilidade. A gente vê que o futebol feminino tem conquistas, são importantes, mas são recentes, a maioria delas e pelo menos as principais e ainda há uma sensação, pelo menos, de instabilidade, né? Será que isso dura? Será que não dura? Por isso, acho importante, quando a ministra traz isso de trazer dados, né? Ainda faltam muitos dados, dados, principalmente fora dessas regiões mais desenvolvidas e como usar esses dados, né, como conseguir dialogar com os clubes, que no Brasil são os principais formadores e que acabam, né, angariando aí a profissionalização. Então, queria saber um pouquinho desses dois desafios. Tirar essa concentração de São Paulo, que acaba acontecendo, e como utilizar esses dados, essa pesquisa, né? Acho que ainda falta muita informação para colaborar nesse desafio. Bom, eu acho que essa pergunta vale para os dois. Quem, quem, quem começa, né? Quem começa? Júlio, boa ministra? Por favor, ministra. Posso começar, não tem problema. Bom, se eu esquecer de alguma coisa, você pode... Faltou isso, tá? Eu volto. E, realmente, a concentração, né, é uma tendência, é uma tendência do esporte de uma maneira geral, né? Nós temos que ter, né, a consciência que o esporte no país, ele tem uma estrutura muito pequena em termos de volume. Então, e tem também as outras questões que são, que vão além do que é o esporte formal, que é o que é visível. Então, se a gente for, por exemplo, ver, olhar nas escolas, você vai achar muita menina jogando, né? Você vai para as comunidades, você vai achar muita menina jogando, né? Inclusive, tem, né, notórios aí, casos, né, de times de meninas de 12 anos que ganham de times de meninos dessa faixa etária, porque as mulheres se desenvolvem, né? As meninas se desenvolvem um pouco antes do que os meninos e, por causa da maturidade, e, nessa fase, acaba até sendo mais forte em algumas situações. Então, existe toda uma realidade que é do esporte, que é orgânica e existe a formalidade. Eu acho que no futebol feminino existe muito grande a barreira na formalidade que o futebol é de homens. Isso é uma grande barreira. Então, a questão cultural e simbólica de todo esse movimento, de trazer a Copa do Mundo, de fazer uma estratégia nacional, de pensar... E o que é a estratégia nacional, além de incluir o esporte em todos os seus níveis de política? Então, as políticas para criança e adolescente, as políticas para jovens, as políticas para competições, as políticas de atividade para amadora. Então, o futebol feminino sendo olhado, assim, como outras especificidades, assim, como a gente sempre pensa, para desporto, dentro de todas as políticas, estar presente. Então, para isso que precisa desse olhar, para desenvolver, para organizar, para fomentar. E o futebol da mesma maneira. Então, é preciso, sim, chegar às outras regiões do país. Nós também temos essa visão no diagnóstico, a concentração no Sudeste e a falta de volume de projetos formais nas regiões mais periféricas. Então, é desenvolver parcerias que sustentem centros de treinamento ou centros de referência em cada uma dessas regiões, que vão num trabalho de rede, num trabalho sistêmico, com outros parceiros privados e com parcerias em municípios. Tem muitos municípios que desenvolvem projetos de futebol feminino, porque há a demanda, a demanda de prática de meninas jogarem futebol, é cada vez maior essa demanda. Então, esse todo é o processo que se busca fomentar quando se coloca, se faz um trabalho de levantamento de dados, se tem um olhar, se pensa estrategicamente, se busca parcerias para fomentar. É preciso trazer... nós achamos que a CBF sempre pode investir mais no futebol feminino. A preponderância do masculino é muito grande. Isso é uma questão histórica e cultural, que todo esse movimento vai acabar ajudando a CBF a equilibrar um pouco mais esse investimento, esse cuidado com a modalidade feminina do futebol. E nos municípios, em todos, vários outros parceiros podem e estarão participando. Quando nós começamos a trazer esse setor para conversar, na verdade, só se deu conta do que se tinha a impressão de fora, que é preciso trazer... há muita coisa acontecendo, é preciso alinhar, é preciso fortalecer, trazer para um guarda-chuva, para uma estratégia, trazer para uma comunicação, para uma parceria. cada vez mais forte com o CBF, com confederações e com clubes, que é o sistema da prática formal, mas também com municípios, com comunidades, com universidades, com outros parceiros privados, para o Sistema S e tudo isso. Então... e é uma questão cultural, porque você vai, mais uma vez, furando essa bolha da mulher entrando no futebol, que é a maior cultura esportiva do país, e uma forte cultura social, cívica, pátria, de pátria do país, como nós nos conhecemos e nos reconhecemos, e somos reconhecidos pelo mundo, só que por homens. Então, furar essa bolha dessa cultura e colocando a mulher nesse espaço, é também abrir espaço na sociedade de uma maneira mais ampla também para a mulher. Muito bom. Júlio, a palavra agora está contigo. Vou tentar complementar aqui em várias áreas, mas eu acho que foi muito assertiva as palavras da ministra. E, Maíra, obrigado pela pergunta também. Bem, vamos lá. Como é que se classificam hoje as equipes femininas para jogar competições CBF? Na parte de baixo da pirâmide, na terceira divisão, no A3 feminino. São os campeões de cada estadual feminino, de federação estadual. Então, hoje existe um requerimento, onde esses clubes, essas equipes, têm que ser oriundas de campeonatos estaduais. Essa é uma maneira de fomentar o desenvolvimento do futebol feminino em cada federação estadual. Isto é agora, podemos fazer mais, estamos fazendo mais. Eu havia comentado no começo da entrevista que essa gestão do presidente Edinaldo, ela já busca a viabilização de campeonatos de base sub-17 e sub-15 femininos. Isto angariando de fundos da FIFA e da Comebol. Isso está sendo feito por essa gestão, estamos trabalhando nesse sentido, justamente para trazer essa linha de investimento, para dar o fomento e desenvolver mais a base da pirâmide. Porque, de novo, a CBF está no topo da pirâmide do futebol. Nós temos que olhar para baixo também e ajudar as federações nesse desenvolvimento. Um ponto muito importante que a ministra levantou, que eu gostaria de elaborar um pouco mais, é que hoje a CBF tem um requerimento que o clube da Série A tem que ter uma equipe do feminino. O presidente Edinaldo já falou algumas vezes que esse requerimento será estendido para a Série B, para a Série C, para a Série D, ao longo dos próximos anos. Ou seja, praticamente todas as equipes... Ou seja, em todas as divisões. Então, essas iniciativas já estão saindo do papel, vamos dizer assim, para poder fomentar esse desenvolvimento comentado aqui pela ministra e pela Maíra. Acho também importante aproveitar e destacar a importância da mulher no futebol. Essa gestão atual, a gestão do presidente Edinaldo, foi a primeira da história da CBF a nomear mulheres para cargo de diretoria, coisa que não existia antes dentro da CBF. Hoje, a pessoa responsável também pelo futebol feminino, que trabalha na minha equipe, se chama Aline Pelegrino, referência do futebol feminino. Ela é participante dos grupos temáticos do Ministério dos Esportes, para poder desenhar essa estratégia. E cada vez mais, o presidente Edinaldo e a gestão têm trazido mais mulheres para posições de destaque dentro da companhia, justamente pela importância que se dá ao tema e pela capacidade. Porque isso também não é só porque a mulher tem capacidade, tem que estar lá e merece estar lá. Então, acho que eu abordei de forma um pouco genérica, de quatro formas, mas estamos em sintonia, que precisamos trabalhar para esse fomento, para esse desenvolvimento e precisamos melhorar em conjunto para que a gente possa melhorar o futebol feminino. Estamos aí para conferir isso. Agora, aproveitando só rapidamente uma pausa, eu queria falar com a ministra, voltar a falar sobre o Mundial, o que vai acontecer. Agora que a ministra está com tempo, a gente tem que aproveitar ela enquanto está aqui com a gente. Duas perguntas, na verdade. A gente tem um quadro aqui, ministra, que chama A Copa Vai Ser Dela, que pergunta para todos os convidados, quem você acha que vai ser a jogadora destaque nesse Mundial? Acho que a Copa do Mundo vai ser da Marta, a última Copa do Mundo, é a grande símbolo do nosso futebol e que seja eterna. Assim que acabar a Copa, ela entra para a campanha para trazer a Copa de 2027 para cá. Já fica essa convocação aí para... Uma linda embaixadora da Copa do Mundo de 2027. Quem puder fazer chegar esse convite nela, está feito, se não vou dar pessoalmente lá quando estiver. Mas é do futebol feminino, é dessa luta. Eu lembro em Atlanta, que foi a primeira semifinal que o futebol feminino participou, e elas estavam numa outra sede, elas chegaram na sede em Atlanta, na mesma Vila Olímpica, para essa fase final. E era o começo ali dessa construção, né? E tão dura e longa, e com grandes símbolos, e com grandes destaques em todos os sentidos, tanto técnica quanto de fibra, né? Então é uma história muito bonita aqui, que a gente espera que conquiste um... Sempre conquiste grandes vitórias em todos os sentidos. E nessa Copa aí a gente vai torcer para grandes jogos, desempenho, que lutem bastante, e que honrem a camisa, né? É isso que a gente espera. E o resultado virá como consequência de tudo isso. Beleza. É isso. A gente sempre comenta aqui no Copa delas o quanto que o futebol feminino é muito permeado de luta, de desbravadoras e tudo mais. E é muito bom ter vocês aqui. Reitero novamente, que dia feliz poder falar isso com autoridade, com entidade, muito abertamente sobre futebol feminino, e não só apresentar aquela coisa, ah, ficou no meio de nota, né? Que bom, uma autoridade está aqui incentivando o futebol feminino. Ministra, eu sei que você tem horário, eu vou te liberar para você ficar à vontade, não ter problema para você. Desejo uma boa Copa também lá, desejo uma boa política para a nossa candidatura, e a gente vai continuar na sua torcida aqui também. Agradeço, parabéns aí pelo trabalho, pelo espaço, vai ser importante. Podemos participar dos próximos aí durante a própria Copa do Mundo, na volta, dando como é que foi, tá? E é isso, vamos na torcida, vamos em frente, muito obrigado pelo espaço e até o próximo. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente vai continuar conversando aqui com a Maíra e com o Júlio, porque a gente tem muito papo pela frente. Mas já que eu perguntei para a ministra, eu vou adiantar com vocês também. Júlio, a Copa vai ser de quem? Olha, eu acho que essa resposta já foi muito bem dada pela ministra. Você até está me botando uma saia justa aqui, eu da CBF escolher uma jogadora, fica uma coisa um pouco complicada. Não vai ter ciúme. Eu acho que a coisa mais importante dessa Copa é o que ela representa, né? A última Copa, ela tinha 24 equipes. Fomos para 32 equipes. A FIFA, ela está destinando 50 milhões de dólares apenas a título de premiação das jogadoras. Cada jogadora participante vai receber, se não me engano, 30 mil dólares, no mínimo, por estar participando dessa Copa do Mundo. São números realmente expressivos. Se você considerar que, e aí talvez a minha memória esteja errada, mas a única Copa do Mundo feminina que foi superavitária foi a última de 2019. Todas as outras foram deficitárias, o que mostra uma mudança... Comportamento. Exatamente. Então, o mundo quer ver o futebol feminino e tem que ver. Eu não sei os números atuais também, mas essa Copa do Mundo, ela caminha para uma venda recorde de ingressos. Da última vez que eu chequei, tinham mais de um milhão de ingressos vendidos. Então, eu acho que o futebol feminino, por mais que tenha toda a sua luta, etc., está galgando um espaço maior no cenário mundial, lugar merecido. A FIFA está dando essa atenção maior. O presidente Infantino já demonstrou toda a importância do futebol feminino, seja com essa premiação, seja com o aumento de verba ou de premiação para as equipes. A escolha de um local único para essa Copa do Mundo, que é a Austrália e Nova Zelândia. Então, eu acho que todos os sinais estão aí. Agora, a gente tem que continuar o quê? É um investimento nos seus mais variados níveis da pirante para continuar esse desenvolvimento. Então, eu acho que quem ganha respondendo a pergunta, quem vai ser o destaque, é o futebol feminino e todas as mulheres. Show, show. Fez a sua parte, está anotado aqui. Valeu, Júlio. Agora, Maíra, estou vendo a Marta aí. Vai ser seu voto também? Ah, eu acredito que a Marta não tem como não ser protagonista, porque ela exerce esse papel, tanto dentro quanto fora de campo. Vai exercer um papel super importante. Ela é uma jogadora importante, tecnicamente, falando para a seleção, mas agora, numa seleção muito renovada, com peças muito jovens, ela também exerce um papel de liderança importante. Na última Copa, ela assumiu um papel aí simbólico, que a gente não imaginava no sentido assim, a Marta já é tanta coisa, né? Ela já ganhou tantos títulos de melhor do mundo e conseguiu alcances interessantes aí com a seleção, seja em Olimpíada ou Copa do Mundo mesmo, né? Que também é importante. Mas ela assumiu aí um papel de protagonista também na luta por igualdade. São coisas que caminham juntas, né? Aqui foi muito bem colocado. Não tem como o futebol feminino se dissociar do papel da mulher na sociedade, um papel que ganha cada vez mais protagonismo e ganha cada vez, galga cada vez mais passos para termos uma sociedade mais igual. Então, acho sim que a Marta vai ser um nome importante. Mas, aproveitando o gancho de que a gente está falando de país sede e tudo, eu vou levantar o nome de uma australiana, Sanker. Por quê? É a Copa sediada na Austrália. Eu acredito que a Austrália vai ser a surpresa dessa Copa do Mundo aí, de conseguir chegar um pouco mais longe. E a Sanker, que é craque, vai jogar no seu país, vai sentir esse gostinho. E eu acho que vai ser um nome forte aí de destaque dessa Copa do Mundo. Você não é a única a falar da Sanker, não, viu, Maíra? Outras pessoas passaram aqui, também votaram. E, apesar da Austrália não estar como a favoritaça, mas, por conta de Sanker, ela pode ali desequilibrar uma seleção ou outra e, quem sabe, avançar. E aí, eu queria saber, tem mais alguma dúvida com o Júlio, aproveitando a presença dele aqui? Vamos debater. Claro, acho que é bacana a gente falar um pouquinho também sobre o... Ah, sobre como manter, a preocupação de manter essas conquistas. Achei muito importante que o Júlio comentou sobre a participação dessas mulheres muito capacitadas, com vivência no futebol feminino, dentro da gestão da CBF, né? Um olhar para a competição, a CBF criou cargos para isso. Acho que a gente percebia a dificuldade que é falar sobre o futebol feminino ou fomentar o futebol feminino sem esses nomes que têm conhecimento de causa, que estão lá dentro, no campo, que estão na beira do campo, ou dentro do vestiário. Enfim, então, queria saber um pouquinho também como estão as perspectivas em relação a essa gestão, que de quatro anos para cá já aumentou. São nomes importantes. Acho que o crescimento do futebol feminino passa por esses nomes. Você falou a Aline Pelegrino, é um nome fundamental nesse crescimento. Mas tem também a Duda Luzilelli, passou pela CBF. Hoje a gente tem a Ana Lorena Marche. Então, falar também sobre um pouquinho dessa perspectiva. existe da CBF ampliar ou ficar de olho nas mulheres que estão aí se capacitando ou traçando essa carreira também dentro da gestão no futebol como um todo. mas de a CBF aproveitar isso, fomentar isso, enfim, tem cursos, tem maneiras aí diversas de, de repente, aproveitar esse maior, dar maior volume ainda mais para as mulheres poderem estar nesses espaços também. Bom, de novo, ótima pergunta. Eu acho que é importante a gente destacar o trabalho que o presidente Edinaldo tem feito de revigorar, de revitalizar, ou melhor, a palavra que ele usa bastante, purificar. Então, a CBF vem num trabalho de reconstrução, desde que o presidente assumiu de forma permanente em março do ano passado. Uma série de mudanças foram feitas nos quadros da CBF e sempre, obviamente, com o papel da mulher em destaque. Engraçado você me fazer essa pergunta porque, há duas semanas atrás, na minha equipe, entrou uma nova integrante para ajudar a gente no futebol. E quando mulher vem trabalhar no futebol, não é só no futebol feminino, é trabalhar no futebol. Um fato curioso, né, eu vou pegar alguns nomes que você mencionou aí, Maíra. A Aline Pelegrino, muitas pessoas não sabem, mas a Aline, ela é responsável pela série C e D masculina. Então, ela não só olha o feminino a um, mas ela está olhando a série C e D masculina. E muita gente fala, pô, mulher não pode trabalhar em campeonato masculino. Pelo contrário, as mulheres podem e são até, muitas vezes, melhores do que os homens. Eu até sou suspeito para falar porque eu prefiro a atuação das mulheres. Acho que elas são mais capacitadas que nós, homens. Isso aí não é. Não é, acho, hein. Mas você mencionou da Lorena, que é uma ótima profissional também, está lá como supervisora da seleção. Destaco também a Estefânia Lacerda, não sei se você conhece, mas faz parte da comissão técnica também, com amplo conhecimento internacional de futebol. Ela, inclusive, é graduada pelo FIFA Master, que é um mestrado referência no mundo inteiro, eleito nos últimos dez anos o melhor mestrado da Europa em marketing e gerenciamento esportivo. E a Estefânia faz parte dos quadros. Estamos aí para anunciar uma nova peça, em breve, feminina também, para ajudar na organização das competições. Então, a CBF está se movimentando. A CBF está super alerta em trazer as melhores pessoas para os seus quadros, para poder desenvolver ainda mais as competições, as seleções. Então, vocês podem continuar antenadas aí, que isso vai continuar acontecendo. Legal, gente. Eu acho que, assim, a gente vai caminhando para o fim. Teria assunto para uma tarde inteira aqui, mas eu queria falar de futuro, né? A gente falou muito de futuro aqui o tempo todo, mas eu queria muito do quanto você vislumbra, né? A gente recebeu recentemente aqui a técnica do Sub-20 do Corinthians, a Thais Sampassos, e ela falou, olha, o meu sonho é um dia eu sentar na mesa de um bar, de um café com os amigos e poder falar de futebol. E aí, seja feminino ou masculino, de ter essa fluidez, de ter essa leveza, de não ter que ficar combatendo, ter que ficar brigando toda hora para chamar a atenção do futebol feminino e tudo mais. Você vê isso como factível, Júlio? Olha, não só vejo isso como factível, como lhe afirmo que é assim no dia a dia da CBF. O futebol, ele é para homem, para mulher, ele não olha cor, gênero, nem nada. A gente debate o futebol dentro da CBF para todo mundo. Então, isso já faz parte de uma realidade da CBF no dia a dia, né? Como vai ser nos bares, como você comentou aí, acho que isso aí é um processo natural, mas que para a gente já é realidade, né? A gente tem que só continuar nessa vertente aí. E aí, voltando ao que a ministra muito bem pontuou, né? Temos que continuar investindo, temos que continuar aproveitando esse momento. 2019 foi um marco com a Copa do Mundo Feminina, temos agora a Copa de 2023 e quem sabe potencializar, né? Isso com a Copa de 2027, se Deus quiser, aqui no Brasil. Maíra, esse mundo é possível? A gente trabalha para isso, né? A gente sonha, né? Sonhamos e estamos aqui pautadas nesse sonho. Acho que todo dia, eu já fui, né? Já jogava bola desde pequena, sou apaixonada pelo futebol. E acho que sim, é possível. Estamos caminhando. Acho que ainda estamos longe, porque não é, né? Enfim, vimos muitas conquistas, vimos avanços de quatro anos para cá. Mas acho que vale lembrar, porque a gente ficou estagnado muito tempo, né? Então, a gente também tem aí um tempinho para conseguir correr atrás do prejuízo. É viável, é possível. Faz parte de uma mudança de cultura, faz parte, enfim, de mudanças mais amplas. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso e eu acredito super que temos muitos frutos positivos para colher nessa caminhada, sabe? Não é só lá no fim, é ao longo dela. A Copa do Mundo é um marco, faz parte disso. Mas a Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos. A Olimpíada acontece de quatro em quatro anos. Nesse intervalo, tem muita coisa rolando. Tem muito projeto, tem muito atleta, tem muito talento. Então, é por aí que é o trabalho, né? É o trabalho do dia a dia que vai gerar esses frutos. E eu acho que sim, estamos cada vez mais mudando essa cultura e colhendo esses frutos. Acho que a gente ainda briga bastante, luta bastante. Parece bastante cansativo também, mas já temos muitas coisas para comemorar e vamos continuar aí. Porque o objetivo é não retroceder, né? Agora a gente só olha para frente. E acho que a caminhada é promissora. É um passo atrás do outro e eu também acredito. E é por isso que a gente está aqui. Por isso é a razão de estar aqui, a gente discutir futebol feminino e jogar isso para frente e falar de Copa do Mundo. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, Júlio. Disponibilidade também, Maíra. Valeu demais. Sucesso para vocês também na cobertura da Copa do Mundo. A gente também fica super ligado aqui. Sucesso também, Júlio, nas competições e em todas as decisões lá da CBF. E conte com a gente também, viu, gente? Conte novidades para a gente que a gente também conta para todo mundo. Valeu demais. Obrigada. Obrigada pelo convite. E contem com a CBF e a gestão do presidente Edinaldo no desenvolvimento contínuo do futebol feminino e do futebol como um todo. Obrigado. Obrigado, Maíra, pelas perguntas. Estamos à disposição. Valeu, gente. Valeu demais. E para você que escutou a gente até agora, continue com Copa Delas. A Copa vai começar e vai ter muita informação ainda. Continue. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar de futebol feminino, de mulheres no esporte. Simbora. Até a próxima. Tchau.